O que eu vou tratar agora é sobre o empoderamento do agora. E isso está relacionado intimamente com o nosso dia a dia e com as coisas que nós estamos vivendo. E eu vou mostrar um exemplo de um encontro, poderia ser um encontro amoroso, ou um encontro de negócios, ou com alguém da família. E nesse encontro nós temos uma expectativa, uma expectativa que pode ser boa ou que pode ser ruim. A boa é que dê tudo certo no encontro, que a pessoa apareça, que o negócio dê certo e que nós tenhamos esse encontro, ou encontro amoroso, que dê tudo ok e que a pessoa esteja lá nos esperando ou vá nos encontrar. Mas pode ser que por um histórico qualquer, nós tenhamos na nossa memória, que é a nossa memória associativa nos neurônios, sinapses e movimentos holográficos dentro do cérebro, esses movimentos que vão nos levar automaticamente, de uma forma bem mecânica, a ter reações específicas dentro do hipotálamo, através dos aminoácidos e estas memórias, e que vão produzir então o peptídeo que vai acionar a célula, enfim, a emoção. Esse é o caminho da emoção. E isso normalmente não é controlado pelo ser humano. O ser humano ele é vítima dessas emoções, é vítima dessas sinapses, muitas das vezes acreditando que isso é a verdade da sua vida, e que aquilo que ele está vivendo realmente tem um fundo de verdade. Quando o que está acontecendo é uma memória associativa. Então, como sair, por exemplo, se chega no tal do local, ou se vai a um encontro amoroso, ou profissional, ou vai fazer uma entrevista, enfim, e tem aqueles momentos antes de acontecer, ou caminhando, ou então esperando, ou sentado na sala de espera, ou mesmo olhando para a pessoa que está chegando. E nós não sabemos realmente o que vai acontecer. Então, aí vem a expectativa. O que vai acontecer, como vai acontecer, se vai dar certo, não vai dar certo. E o cérebro humano, ele é programado para ter medo. Ou seja, ele fica esperando normalmente o pior. E aí já existem as memórias lá, que foram colocadas de uma forma equivocada, dentro do cérebro, e são associativas, e tem as suas imagens holográficas, que produzem sentimentos e tal, essa coisa toda. Então, o poder do agora, o poder de viver o momento presente, é aquele poder onde nós trazemos a nossa consciência, a nossa intuição, o nosso coração tranquilo, o nosso amor incondicional para aquele momento presente. Ah, sim, tem amor incondicional, ou pode haver amor incondicional? Amor verdadeiro dentro do encontro de negócios? Sim, claro, pode haver. Não que vai sair beijando o outro, abraçando, dizendo meu amor. Não, não é isso. A questão é, qual é a energia que nós estamos colocando naquele momento, frente àquele desafio, frente àquela pessoa, frente às coisas que estão acontecendo no nosso dia a dia. Qual é a energia? A energia do medo, ou a energia do amor? E o medo tem essa capacidade de destruir as pessoas, de destruir os seus sonhos, de destruir as suas vidas. E, infelizmente, a esmagadora maioria da mídia, uma boa parte, pelo menos, é uma parte negativa, é lógico, se encarrega de colocar muitos medos dentro de nós. E isso é uma coisa que cada um deve começar a olhar com certo cuidado e carinho, para dentro de si, para onde estão indo esses medos? E que tipo de sedimentos, que tipo de memórias eles estão deixando dentro do nosso cérebro, e também nas nossas células? E como nós estamos reagindo frente a isso? Então, naquele momento em que isso está acontecendo, que é o momento em que o medo está se manifestando, ou a expectativa, que em princípio é uma expectativa negativa, porque o ser humano se propõe a esperar alguma coisa, mas sempre, muitas vezes, acaba esperando pela parte pior. Então, viver aquele momento presente é, por exemplo, estar sentado, consciente, naquele banco de espera, dentro da sala, ou no banco da praça, esperando aquela pessoa que vai chegar, ou indo de encontro aquela pessoa que nós estamos esperando encontrar. E, muitas vezes, nós não sabemos como é a pessoa. Ou sabemos, mas temos expectativas negativas por outros motivos, que não cabe aqui colocar quais são, porque cada um tem as suas expectativas. que pode ser por A, B, C, D, ou E motivos. E são tantos os motivos. E todos eles são motivos pessoais. São motivos individuais. Então, a questão é chegar naquele momento e se permitir viver aquele momento com intensidade, porém focado no presente. Como que se faz isso? Começa-se a observar tudo que está na volta. Por exemplo, a pessoa que está sentada ao nosso lado. Podemos observar como nós estamos sentados. Podemos observar através da gratidão, por exemplo. E aí nós já estaremos trazendo a nossa atenção para o nosso presente. A gratidão por poder estar ali. Por ter uma noite anterior bem dormida ou mal dormida, mas estamos vivos, estamos olhando, estamos ouvindo, estamos andando. Tudo isso pode ser um motivo de gratidão. Ou mesmo na praça, olhando os passarinhos, andando no chão ou voando, o canto dos pássaros. Um domingo bonito, um domingo com chuva. Por que não? A gratidão também. Então, quando nós trazemos o sentido de gratidão, nós estamos agradecendo o universo e também colocamos a energia do amor consciente e cada um tem que descobrir esse amor dentro de si. E se não encontrou, buscá-lo com todas as forças porque o amor consciente, ele é o amor divino, ele é o amor de Deus. E ele é o que faz tudo em nossa vida. Então, precisamos ter compaixão também por nós. A compaixão é muito importante porque ela desperta dentro de nós uma força. Uma força que impulsiona tudo em nossa vida. Então é isso. O movimento, que é um movimento interno de olhar para dentro de si, de se permitir sentir o próprio corpo. Como está o meu corpo? Como eu estou naquele momento? É claro que nós não estamos falando aí de momentos de dor física. Não é isso. Estamos falando de momentos aonde existe alguma coisa na nossa mente ou no nosso coração que é de fundo ou que é de natureza inferior e que com certeza essa coisa em manifestação ao encontrar uma outra pessoa ou a encontrar uma situação que é uma situação da nossa vida e esse momento se em estado inferior de medo de angústia de ansiedade com certeza vibracionalmente não vai atrair uma coisa positiva da outra pessoa. E mesmo que essa pessoa esteja positiva se nós chegarmos de forma negativa ela já vai sentir imediatamente. Então a tendência natural do universo é fazer com que a energia da outra pessoa também baixa. E muitas vezes sem querer muitas vezes nós podemos estar sugando essa pessoa mesmo sem saber. Então essa forma negativa não vai nos adiantar de nada pelo contrário só vai piorar a nossa situação. E se nós queremos uma coisa boa então nós devemos colocar ou podemos colocar o nosso foco nas coisas positivas. E a coisa mais positiva que nós temos a cada momento é a gratidão. A gratidão do momento presente. E essa gratidão é o agora. Presente é o agora. Presente é viver com Deus dentro do seu coração. É viver estar consciente. É ouvir o que a nossa alma está falando conosco. Não está ouvindo ainda? Bom, então quem sabe está na hora de começar a buscar isso dentro de si. A perguntar para Deus e perguntar assim para Ele o que tu tem para me dizer? Me diga. Pergunte pergunte para Deus o que Ele tem para te falar dentro do seu coração. Não é uma voz que vem de fora não é uma voz de uma outra pessoa porque essa voz é a voz dela para ela. A sua voz está dentro de si. E essa voz se comunica através da intuição e da consciência. Escute e seja feliz. Esse é o jeito. Pode ser um jeito? Pode ter outro jeito? Pode. Pode ter sim. Podemos mudar as avenidas das sinapses e trocar essa avenida já que estamos pensando em uma coisa negativa passamos a pensar em uma coisa positiva. Isso vai mudar o presente também. mas uma das formas muito fáceis de se realizar é estar consciente do momento presente estar no agora porque estar no agora nos traz tudo aquilo que nós queremos que é a felicidade que é a paz e que é o amor incondicional. Esteja no seu presente esteja consciente esteja vivenciando o agora porque quando o agora chegar ele vai ser exatamente daquele jeito que você quer. Você pode projetar também claro mas não crie muita expectativa porque se a coisa não sair muito do jeito que você quer você vai acabar brigando com aquele momento então aceite aquele momento como ele está que bom a pessoa apareceu ótimo maravilhoso aproveite aqueles momentos esteja presente esteja alegre esteja inteiro esteja íntegro naquele momento e seja feliz a pessoa não apareceu bom não era pra aparecer teve seu motivo aconteceu alguma coisa vai brigar com a pessoa porque não vai adiantar nada apenas aceite não era aquele emprego paciência vai ter um outro emprego vai ter um outro trabalho alguma coisa vai aparecer mas esteja no seu presente esteja calmamente no seu presente que as coisas vão acontecer as coisas vão aparecer mas no presente no agora e esteja feliz muito obrigado e paz para todos e aí Obrigado.